A Xiaomi anunciou agora há pouco o Xiaomi Mi A3 e eu conto tudo pra vocês logo após a vinheta, então roda a vinheta! Fala galera, a Xiaomi alguns minutos atrás lançou o Mi A3, um smartphone que já tem cara que vai ser o maior sucesso e um dos mais vendidos. O smartphone veio com as mesmas configurações do Mi CC9E que foi lançado no começo do mês lá na China, né? E o diferencial da linha Mi A é que ela usa a experiência do Android One no smartphone, então aqui você não encontrará a MIUI como de costume nos aparelhos da Xiaomi. E o grande destaque desse aparelho é as câmeras triplas traseiras, sendo o sensor principal de 48 megapixels, secundário de 8 megapixels e o último com 2 megapixels. Já a câmera frontal conta com 32 megapixels, o que é bem top, né? O desbloqueio do aparelho é feito sob a tela, né? E diz a Xiaomi que esse desbloqueio é um novo desbloqueio, que tem melhor precisão em locais escuros, muito iluminados ou até mesmo quando você está com o dedo molhado, sabe? Ou muito seco. A tela do aparelho é uma tela AMOLED de 6,8 polegadas em resolução HD+, e vocês não ouviram errado, tá? É uma tela HD e só leva o nome de HD+, por a tela ser um pouco mais esticada, né? A proporção é 19x9, também houve diminuição nas bordas, né? No entorno do aparelho e a tela. E a câmera frontal é alocada ali no notch em gota, tá? Agora falando mais das configurações desse aparelho, o aparelho vem com um processador Snapdragon 665, 4 GB de memória RAM e tem duas versões, tá? A de 64 GB de armazenamento interno e a de 128 GB de armazenamento interno, tá? A sua bateria é de 4.030 mAh, o que é bem bacana, e ele também conta com um carregamento rápido de 18 watts. O Android encontrado aqui é o Android 9 Pie, tá? Com a experiência do Android One. Ele tem suporte para dois tipos, tem a entradinha de fone de ouvido, né? O que tá sumindo nos smartphones hoje em dia. E pode ser encontrado em três diferentes cores, com nomes até meio que engraçados, tá? More Than White, que é mais do que branco, traduzindo. Kingdom of Grey, que é mais ou menos cinza. E No Just Blue, não é só azul, né? Bem legal aí os termos que eles usaram para as cores. O celular chega na Europa custando 249 euros, que dá aproximadamente 1.050 reais para a versão de 64 GB, tá? Já para a versão de 128 GB, ele chega aí custando 279 euros, custando mais ou menos aí 1.175 reais, tá? O que a gente sabe que vai ficar mais caro aqui para importar para o Brasil, ou até mesmo quando lançarem no Brasil. As vendas começam no dia 24 de julho, tá? E ainda não tem informação nenhuma sobre algum lançamento aqui no Brasil. Mas o Mi A1 e o Mi A2 fizeram muito sucesso aqui no Brasil. E até hoje eu conheço pessoas que pedem referências, né? Para comprar esses aparelhos pelo sucesso que eles fizeram aqui e ainda fazem, tá? E é isso galera, eu não entendi o porquê da tela ser apenas HD. Talvez, para baratear o custo do aparelho. E assim que tiver links ou cupons de desconto para a venda desse aparelho nas lojas parceiras aqui do canal, você vai encontrar aqui na descrição ou em outros vídeos que eu vou mostrar futuramente, tá? E em breve eu trago esse aparelho aqui para o canal para a gente fazer os nossos famosos testes. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí e me segue lá no Instagram, tá? Pois eu posto muita coisa do Mundo Tech lá e eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Bob, eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau.